Agora uma novidade, mais três doenças poderão ser diagnosticadas por meio do tradicional teste do pezinho. Agora fazem parte a atrofia muscular espinhal, a imunodeficiência combinada grave e a agama globulinemia. Vamos entender na reportagem aqui, pode balançar. O teste do pezinho é feito a partir da coleta de sangue do calcanhar do bebê. O exame permite identificar doenças raras. A data ideal para a realização da coleta é entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido. A coordenadora da Policlínica de Governador Valadares esclarece que é importante que os pais se preocupem com a saúde dos filhos desde pequenos. O teste do pezinho é através dele que é feito a verificação, o diagnóstico se a criança tem alguma doença rara. Alguma doença genética rara, que precisa de tratamento, não tem cura, mas precisa de tratamento. Então é muito interessante que os pais se atentem assim que a criança nasce, assim do nascimento da criança para trazer, para fazer o teste. Se o diagnóstico der positivo, é feito todo o tratamento com acompanhamento médico, como explica a Virgínia. As crianças, elas vão, recebem o diagnóstico e elas recebem o tratamento, todo integral, o município paga, elas vão para Belo Horizonte, elas têm um acompanhamento total quando elas recebem esse diagnóstico positivo. Este pediatra pontua que pelo menos 20% dos pais não sabem da existência do teste do pezinho. 20% dos que não realizam é mais questões de informação. A gente vê na prática clínica que o paciente, muitos chegam não sabendo por que do teste do pezinho. Então seria interessante nas consultas pré-natal pediátrica, antes do bebê nascer, os pais passarem com a gente, para a gente estar informando como que vai ser depois do bebê nascer. Quais são os testes a realizar e que faz parte do Programa Nacional da Triagem Neonatal e esclarecer a importância de cada teste, para assim a gente aumentar esse percentual de rastreio de doenças neonatais. Desde a última semana de janeiro, Minas Gerais ampliou o número de doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho, passando de 12 para 15, foram incluídas atrofia muscular espinhal, imunodeficiência combinada grave e a gama globulinemia. A gente vem fortalecendo e ampliando, ainda tem algumas fases a mais que devem ser feitas a curto prazo, mas é importante dizer que isso faz parte de várias ações vinculadas às doenças raras. A gente não dá só o diagnóstico, a gente faz uma buscativa dessas crianças e aqui mesmo na FMG, a gente começa o tratamento e o acompanhamento dos 853 municípios. Então, é uma ampliação que o Governo de Minas vem fazendo nesse diagnóstico de doenças que não são tão comuns, mas certamente o diagnóstico precoce, o tratamento precoce muda a vida dessas crianças e da sua família, dando mais qualidade e longevidade para todas elas. Nós temos a nota aqui em Governador Valadares, o exame do pezinho pode ser feito na policlínica de 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira e não precisa fazer agendamento. Tá aí o recado.